Estamos começando mais um vídeo aí no nosso canal Mais uma promoção de veículos aí Alexandre dos Carros aqui de Brasília Para o Brasil, para o mundo Vendemos carro para todo lugar aí pessoal Tudo beleza? Estamos aqui com essa T-Cross Ela é 2022, 2022 Único dono Zerada pessoal É uma edição especial White Edition É a edição especial dela, tá? Que ela vem com os kits a mais É um pacote a mais Um pacote premium a mais que ela vem Você paga muito mais caro quando você vai comprar esse veículo Lá na concessionária Aqui o nome dele, White Edition É uma edição especial, entendeu? Esse carro aqui é 2022, 2022 Está muito zerada pessoal Único dono Ela tem umas parcelinhas para pagar Mas na hora da venda A gente faz a quitação na hora lá Eu vou com vocês, a gente puxa o boleto Já paga, parece que está devendo uns 15 mil por aí Mas isso aí é quitado na hora O rapaz só vende quitada Não vende financiado, né? Ela é muito zerada 2022, 2022 Ano de modelo parece que ela está com 38 mil quilômetros Se eu não me engano aqui Vamos dar uma olhada aqui pessoal Está à venda, tá? Já já eu falo o preço para vocês Ó, é zero Único dono, né? Tem que falar Manual, nota fiscal Cópia de chave Todas as revisões feitas Em concessionária Logicamente Ó, o carro tem prástico aqui ainda Ó, zerada Ó É automática, tá? Ó Prástico no painel Tem o que ver, né? Zero Ó, cheirando nova aqui 38 mil quilômetros Turbo, tá? Esse carro aqui é T-Cross Ela é turbo Motor 1.0 turbo Deixa eu abrir aqui A tampa traseira dela O rapaz saiu e me deixou, né? Sem chave Olha só Aqui o rapaz abriu lá o carro Que ela Olha o tamanho desse carro Você deita esses bancos aqui, ó Cabe muita coisa nessas T-Cross E ela é turbo Anda muito Econômica Ela está fazendo a média De uns 15 quilômetros Ó, tudo zero, pessoal Não tem o que ver Esses bancos aqui, ó Você deita eles Cabe muita coisa Dá para levar muita coisa O carro é zero Ó Não se baixou o step Nada Tudo zeradinho Aqui 38 mil km Ela é uma T-Cross Turbo 1.0 É uma edição especial aí Ela tem um pacote Que ela vem em banco de couro Que a outra não vem Vem essas rodas aqui A outra vem em Carlota Essa aqui vem em roda Ela tem freio a disco Nas quatro rodas Tá É show Show de bola Essa T-Cross aqui É sonho de consumo, hein De qualquer um brasileiro aí Depois vocês comentam aí Fala a cidade onde vocês estão morando aí Onde vocês moram Onde estão assistindo nosso canal Eu respondo todo mundo Olha Banco bonito, hein Não O carro é zero Pessoal Olha aqui O que vê Tá 35 mil km Aqui Eu estou vendo aqui Não é 38 É 35 mil km rodado Zerada 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 Motor mil E anda muito Anda bastante Abri o capudão Mas não tem o que ver, né Pessoal Só para mostrar para vocês Aqui que o motor é TSI Turbo Olha Aditivo Tudo Todas as revisões Feitas em concessionária Aqui é zerada Pessoal É sem detalhe Tá E o preço dela Está um preço muito bom Pessoal Tem muita gente Vendendo esse carro Aqui Uma média de 115 mil 117 118 Tá Esse carro aqui É o único dono Está com 35 mil km 2022 2022 Nós estamos fazendo Uma promoção aí Tá E ele é uma série especial, né É White Edition Edição especial Nós estamos fazendo A 106 mil reais Viu Carro que custa 115 Até 118 mil Com esse pacote Premium aí Que ela tem Essa edição especial Então se você tiver Interesse em comprar Esse veículo Esse carro se encontra Aqui em Brasília Distrito Federal Tá Está à disposição O carro é sem detalhe É o único dono Todo revisado Tem umas parcelinhas No banco Mas quita na hora Tá bom Eu vou estar junto Com você na hora da venda A quitação é imediata Ah E o IPVA É por conta do comprador Tá Bem explicado Quem comprar esse carro Tem que pagar o IPVA Porque pra nós aqui Não vencer Vai vencer só mais 3 Então Bem entendido Já estou falando no vídeo Aqui pra você saber Comprou Pagou o IPVA Você tem um ano Pra você andar O IPVA pago Falou? Nós estamos vendendo Mais barato O carro vale 115 Até 118 Estão fazendo a 106 Gostou do carro? Me chama no zap Meu telefone vai estar Aí na sua telinha Alexandre dos Carros Aqui de Brasília Falou? Um abraço Deus abençoe a todos Estamos juntos E misturados O carro que você precisar Aqui em Brasília Chama eu no zap aí Que nós conseguimos ser Falou? Deixa o like Se inscreva no canal Um abraço Tchau 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 Tchau